Música Durante o ano de 2016, a FEVAL oferece diversos cursos nas áreas de pós-graduação. E quem vai conversar com a gente é o professor Gui Intergellen. Então, professor, quais são os cursos oferecidos nesse primeiro semestre do ano? Nesse primeiro semestre a gente tem três reedições, cursos que já são ofertados há um tempo na FEVAL e vão ser ofertados. Na área da saúde, terapia intensiva, urgência e emergência. Na área do design, no design de interiores. E a gente tem ainda um curso novo, inovador, não só para a instituição, mas para toda a região sul, que é a gestão de negócios digitais. É um curso numa área bastante nova, gestão de negócios a gente já tem há muito tempo, mas em negócios digitais é uma questão nova, é uma área nova no mercado e que não é ofertado em nenhuma instituição na região sul. Então, estamos inovando nessa área também. E a gente tem um novo também, na área de arquitetura de interiores, que também é um curso novo para a instituição, focado, acima de tudo, no design de imóveis e estruturas relacionadas ao interior, de domicílios, empreendimentos, os mais diversos. E o que os alunos precisam para poder se inscrever nesses cursos? Bom, sendo um curso de pós-graduação, é obrigatório ter concluído um curso de graduação. Então, como um pré-requisito maior é já estar graduado, diplomado. Além disso, a gente recomenda acessar o nosso site para buscar as maiores informações, detalhes, carga horária, os horários em que ocorrem os cursos, porque cada curso tem uma particularidade de horário, ou sextas e sábados, ou quintas e sextas à noite, enfim. Conhecer melhor e se adequar, ver se o seu cronograma diário se adequa àquelas demandas do curso. Através do site, fazer o seu cadastro para dar uma entrevista com o cônio de curso, e após a entrevista, a matrícula aqui na Fevale, para então, agora em março, abril ou maio, dependendo do curso, iniciar as atividades. Então, professor, muito obrigado. E se você ficou interessado, basta acessar www.fevale.br barra especialização. www.fevale.br barra especialização.